Ah, parecia que ele tivesse um barulhinho diferente Mas não faz Hum Ó, já tem uma bonita ali, ó Ah, não, é um bonito É um Ashley Ai, se eu não dá mole Inclusive eu posso até usar isso ali, ó Pera Ah, moleque Não é seu Ashley Ah, não, ele não tem DH, ele tem Light É bom que eu já aproveito e já quebro o negócio aqui em cima Estranhão Bom, você que repara no negócio bangalano, né, mano Não fui eu, então, né Oi, Nia, tudo bem? Pimba É a Nia, eu Ah Cara, na boa Eu vou vir aqui em cima porque se eu puder derrubar esse Ashley Uh, 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 por que eu não posso dar TP? Ah, demorou tanto pra dar TP que a galera vazou Show, 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 show E vai iniciar o mundo das trevas lá sem fim, mano As trevas do demônio, Dead Hard Não, vai Todo mundo Piu, pom, pom, pra, pra, pum Ah, não, agora que iniciou Pimba O mundo do demônio Ah, lá, lá Ih, o Ashley tá loucão, parceiro Tu sabe de nada DH, não Não, bonequinho O outro Ashley já tá curado Nossa, grande Ashley Brabíssimo, né, mano Pimba Na nuca, meu parça É os lugas Isso Pepitas Caraca, o maluco tinha Ah, não Pensei que fosse imuletável Mas não era, não Era Era o amiguinho Ah, não Eu fico indetectável também, né, mano Pode crer Nossa, botaram mais armário nos mapas mesmo Eu só tinha suspeitado disso até o momento atual Tu não é o Sabotas, mano Tu não é o Sabotas Tu não é o Sabotas, seu vagabundo Vem aqui Bobão Engraçadinho esse cara, ele sabota Ha, 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 hilário Ha, ha, ha Meu DK, que saco Esse DK tá com alguma coisa de tancar, velho Não quero tumilar mais, né Ah, shit Alabando de tóxico fechando armários Tóxicos Fechadores de armário É, amigo Então, ele não tem DS, nem você Pô, esse gente tá avançado demais pro meu gosto, né, mano Puxa Deixa eu só ver se o Ashley foi pra check Eu acho que não, velho Cancela, cancela, cancela Ha, ha, ha Deixaram pra curar justamente o cara que tá morto no gancho Show Eu vou matar ele Nossa, pior que o bagulho fica mó estranhão de ver Vai, vai, vai Ah, droga Ah, não tá mais em cooldown, vai Are you loucão, my friend? Are you loucão? Que isso, mano Ah, é, pô Posso usar esse meu poder em chaser Eu esqueço desse detalhezinho Qual é a linha, tranquila? E pior que o Dredd fica com um pinto na frente Ah, você vai dar o walkers, não? Ah, Dk, você não achou Aqueles armários estão trancados também, né, mano? Pô, aí estão querendo acabar com o meu TP, velho Ele tem DH Ele vai querer usar agora pra essa pallet Vai Tchim, acho que eu ia vir nesse dia agora pra poder quebrar esse locker aqui, ó Ih, rapaz, rushando Vai, brinca É assim mesmo e tá tudo bem Mas vamos pra lá Ah, seus bunda mole É, você é o Tankas de BT Agora, agora, agora Não, 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 não Vai, 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 vai E aí, Dk? Ah, não, pera Esse é o Ashley Esse cara tem DS Ele quer forçar o DS dele Goela abaixo do meu, do meu Draga, mano Olha, aquele esquema que eu falei, ó Bobo Ele achou que eu fosse voltar pro portal Mano, legalzinho, mano Legal, essa é a primeira partida com ele Na PTV eu joguei só uma personalizada no Meipar Ah, cara Tem que dar uma olhada nesses Lidgens aí, mano Foda que eu TP longo assim Demora bastante pra rencar Qual é, bundão? Seu bunda mole Esse vento mole tava balançando Ah, meu amiguinho Não, não Droga Ah lá, ela cai pro amiguinho dela não morrer Não tô nem aí, fiota Não estou nem aí Esse aqui não é DH Ele é Lighter E ele já usou Então a gente mata ele Engancha ali, é top demais Na verdade, deixa eu só vir aqui perturbar o DK Só no caso hipotético do dia inteiro Ele tá muito avançado Bom For the people a gente já evitou Porque não tem como curar o amiguinho Tá, vamos lá Mas vamos matar o Ashley Não, cheio pra usar menos os botões do Perú do Gloss No contra do Xbox eu não tô acostumado Não sei qual é de lá Ah, oi Vocês são os curas DH Vai Ele morre também, eu acho Pai, né Você vai dar o flashlight? Não Ah, Sprinter Quanto poder Pera, fica aí, né Que meu poder já volta Um segundo Ah, tinha emboletável Que da hora Espera, espera, espera O poder incrível Isso agora É, o pessoal tá dizendo que o PS Que o PS não tá nem entrando Ah, ele tava lá no Jam Tenta duro Eu devia ter ele portado pra aquele Pô Aquele coisa ali Ele tava do lado Vou jogar com o novo Que ele é PS5 Que está horrível Sem partida Ou time out Que horror, mano Tchau Tchau Obrigado.